Boa tarde, guerreiros e guerreiras. Aqui é o Gilberto Antônio, secretário-geral de Cifus Pespe, junto com o Edmar Pasqualino, representante de Cifus Pespe. Nós estamos aqui no CR de Viriguí, onde teve uma fuga e uma agressão ao funcionário. Nós estivemos aqui para verificar a situação e prestar nosso apoio e solidariedade ao corpo funcional. Chegando aqui, nós notamos um fato da falta de funcionário. 120 presos retornavam do serviço para a unidade e apenas 3 funcionários revistando. Vinha de 10 em 10 presos e eles faziam a revista. Você vê 3 funcionários para revistar 120, é a rotina da cadeia. E no plantão aqui tinha 4 funcionários trabalhando e à noite vão ser 3. Olha a situação, a unidade contém 350 presos, 120 saem para trabalhar, 3 funcionários para revistar e colocar eles para sair e para entrar na unidade, pessoal. Olha o nosso problema, por isso nós estamos falando aqui com os funcionários para aderir a operação legalidade para cobrar do governo os nossos direitos, que é a reposição salarial, a reposição de funcionário e as melhoras nas condições de trabalho, pessoal. Infelizmente é isso, depende de nós lutarmos para melhorar a nossa qualidade de vida e nossa qualidade de trabalho. Nós, infelizmente, nas 3 reuniões não fomos atendidos. E agora, o que nós vamos fazer? Agora o sindicato está chamando a categoria para lutar pela operação legalidade. É isso, pessoal. Se for os pés visitando as unidades, irem orientando os funcionários. Obrigado.